Veja aquela doninha, veja aquele macaco Pelo parque o macaquinho seguia a doninha O macaquinho ria e ria, pop, aí vai a doninha Um centavo por uma linha, um centavo por uma agulha Agora já sabe, pop, pop, aí vai a doninha Pela banca do sapateiro o macaco seguia a doninha O macaquinho ria e ria, pop, aí vai a doninha Um centavo por uma linha, um centavo por uma agulha Agora já sabe, pop, pop, aí vai a doninha Pelo parque o macaquinho seguia a doninha O macaquinho ria e ria, pop, aí vai a doninha Um centavo por uma linha, um centavo por uma agulha Agora já sabe, pop, pop, aí vai a doninha Pela banca do sapateiro o macaco seguia a doninha O macaquinho ria e ria, pop, aí vai a doninha Um centavo por uma linha, um centavo por uma agulha Agora já sabe, pop, pop, aí vai a doninha Turma neném E na cesta bem alto Se o vento soprar Vai a cesta abanar Se o galho quebrar Vai a cesta cair E então cairá O neném também O neném dormindo Quente e em paz Mamãe a seu lado Na cadeira balançando Pra frente e pra trás A cesta cesta abanando E o neném dormindo Ouvindo a cantar Turma neném Não tema não Não tem problema Mamãe dá a mão Dedos pequenos Os olhos cerrados Sempre dormindo Sempre dormindo Até amanhecer Turma neném E a cesta é sua O papai O papai é nobre O papai é nobre Mamãe é rainha Bete é uma moça Com anel dourado Joãozinho Beba a tirista E toca pro rei Ovelhinho Ovelhinho jogou um Jogou nick-nack No meu dedo É o nick-nack Paddy-wack Deu o osso ao cão E pra casa Foi rolando Ovelhinho jogou dois Jogou nick-nack No sapato É o nick-nack Paddy-wack Deu o osso ao cão E pra casa Foi rolando Ovelhinho jogou três Jogou nick-nack No joelho É o nick-nack Paddy-wack Deu o osso ao cão E pra casa Foi rolando Ovelhinho jogou quatro Jogou nick-nack Nesta porta É o nick-nack Paddy-wack Deu o osso ao cão E pra casa Foi rolando Ovelhinho jogou cinco Jogou nick-nack Na colmeia É o nick-nack Paddy-wack Deu o osso ao cão E pra casa Foi rolando Ovelhinho jogou seis Jogou nick-nack nos meus galhos É o nick-nack, pedi-wec, deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou sete Jogou nick-nack lá no céu É o nick-nack, pedi-wec, deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou oito Jogou nick-nack no portão É o nick-nack, pedi-wec, deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou nove Jogou nick-nack nas minhas costas É o nick-nack, pedi-wec, deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou dez Jogou nick-nack outra vez É o nick-nack, pedi-wec, deu o salcão E pra casa foi rolando Jogou nick-nack, pedi-wec, deu o salcão E pra casa foi rolando Jogou nick-nack, pedi-wec, deu o salcão Jogou nick-nack, pedi-wec, deu o salcão Eu amo você Esquire-me rinca-dink-a-dink Esquire-me rinca-dew Eu amo você Eu amo você de manhã E também de tarde Eu amo você de noite E também sou e lua Esquire-me rinca-dink-a-dink Esquire-me rinca-dew Eu amo você Esquire-me rinca-dink-a-dink Esquire-me rinca-dew Eu amo você Esquire-me rinca-dink-a-dink Esquire-me rinca-dew Eu amo você Eu amo você de manhã e também de tarde Eu amo você de noite e também sou e lua Oh, skidimarenka-dink-a-dink, skidimarenka-dew Eu amo você Oh, nós amamos comer vegetais, não é? Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como as abelhas amam mel, nós amamos vocês Gostamos de doces e de gelados também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como os ratos amam queijo, nós amamos vocês Gostamos de compota e de morangos também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como os peixes amam água, nós amamos vocês Gostamos de bananas e de chocolate também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como as árvores amam o céu, nós amamos vocês Gostamos de hambúrgueres e de batata frita também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Eram dez na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove, nove Eram nove na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito, oito Eram oito na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete, sete Eram sete na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis, seis Eram seis na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco, cinco Eram cinco na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro, quatro Eram quatro na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três, três Eram três na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois, dois Eram dois na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um, um Era um na cama e o pequenino disse Boa noite A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda senhora Construa a ponte só com ferro Só com ferro, só com ferro Construa a ponte só com ferro Minha linda senhora Os ferros podem se partir Se partir, se partir Os ferros podem se partir Minha linda senhora Constrói a ponte com parafusos Parafusos, parafusos Constrói a ponte com parafusos Minha linda senhora Os parafusos Enferrujam 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 Os parafusos Enferrujam Minha linda senhora Constrói a ponte com pãezinhos Com pãezinhos Com pãezinhos Constrói a ponte com pãezinhos Minha linda senhora Os pãezinhos Os pãezinhos Vão cair Vão cair Vão cair Os pãezinhos Vão cair Minha linda senhora Constrói a ponte com prato e ouro Prato e ouro Prato e ouro Constrói a ponte com prato e ouro Minha linda senhora Prato e ouro Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Prato e ouro Eu não tenho Minha linda senhora Tenho aqui um prisioneiro 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 Tenho aqui um prisioneiro Minha linda senhora O que foi que ele fez? Que ele fez? Que ele fez? O que foi que ele fez? Minha linda senhora Roubou meu relógio e sumiu E sumiu E sumiu Roubou meu relógio e sumiu Minha linda senhora Como pode libertá-lo? Libertá-lo Libertá-lo Como pode libertá-lo Minha linda senhora Sem reais Vou libertá-lo 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 Sem reais Vou libertá-lo Minha linda senhora Sem reais Não tenho Não Não tenho Não Não tenho Não Sem reais Não tenho Não Minha linda senhora Para a prisão Ele vai então Vai então Vai então para a prisão, ele vai então Minha linda senhora Alguém que vigie toda noite Toda noite, toda noite Alguém que vigie toda noite Minha linda senhora E se ele adormecer, adormecer, adormecer E se ele adormecer, minha linda senhora Com cachimbo ele não dorme, ele não dorme, ele não dorme Com cachimbo ele não dorme, minha linda senhora